Uou, 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 ya, ya, ya. Abra o coração e deixe o meu amor entrar. Tenho motivos pra te amar. O seu grande amor, um só bem. Vim, achei com o tempo só pra encontrar você. Eu não quero te perder O seu coração é meu Tenho medo de trazer você de volta Tenho medo de mim Tenho medo Eu decido pra te acordar E o sonho terminasse Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Eu te daria para mim Pois são os teus beijos Me acalm ao medo Eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo No vento de mim Você sabe que eu te amo Eita coração que não bate Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, yeah Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te daria para mim Pois são os teus beijos Me acalm ao medo Eu tenho de te perder Eu tenho de te perder Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te daria para mim Pois são os teus beijos Pois são os teus beijos Me acalm ao medo Eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Perto de mim Pois são os teus beijos Você sabe que eu te amo E quem gostou Dá um grito Essa aqui A Volpe 2